E aí gente, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Eu espero sim de verdade que vocês estejam ótimos. Eu tô um pouco assustado porque o que eu vou fazer hoje vocês não vão acreditar. Esses dias atrás, Amanda Ventureira resolveu espionar os meus bichinhos lá no jogo do Milton e seus amigos. Ela fez algumas coisas muito bizarras que vocês precisam ver indo assistir o vídeo. Mas nesse vídeo aqui eu vou invocar Amanda Ventureira às 3 horas da madrugada aqui no jogo do Milton e seus amigos pra ver o que acontece. Eu sei uns truques muito básicos que eu aprendi, então vem comigo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Sério, de verdade, deixa o like que é muito importante, cara. Tô fazendo um apelo aqui, ó. Deixa o like no vídeo. É sério, mano, assim que eu postar esse vídeo eu vou ficar olhando aqui os números de like pra ver quantos likes vai ter, tá? Pra ver se vocês gostam mesmo do chan. Vamos lá, gente. Tem umas especulações aqui que dizem, né, como que a gente pode fazer pra tá invocando aí a Amanda Ventureira, né? A gente tem que simplesmente desbloquear aquela fita, galera. Sabe aquela fita lá da Amanda Ventureira? Que tem lá no jogo oficial da Amanda Ventureira, que inclusive comenta aqui se vocês querem que eu faça esse vídeo jogando o jogo dela oficial. Então, pelo visto, eu vou ter... Olha, galera, uma... Eita, tá tendo uma tempestade aqui, velho. Mano, eu acabei de entrar no jogo e já tá tendo uma tempestade gigantesca, cara. Eu não sei o porquê, velho. Mano, que estranho, velho. Não, Becca, volta! Volta, Becca, meu Deus... Galera, não, velho. Eu não vou deixar a Becca fazendo isso aqui. Meu Deus do céu, olha isso. Tá todo mundo já tossindo. Volta, meu. Eles tão muito perturbados, galera. Galera, olha isso, velho. Os meus bichinhos estão todos doentes, cara. Eu vou ter que precisar cuidar um por um, cara. Meu Deus do céu, vamos lá. Vamos levar primeiro aqui o Tolkien Ben, né? Que o Tolkien Ben, galera, ele tá com esse óculos aqui. Que esse óculos, ele consegue ter visão raio-x, tá? É mais ou menos isso. Então, eu vou só jogar essa aguinha aqui, ó. Essa arminha aqui, que ele já se diverte e já fica pronto, velho. Nossa, coitado da Tolkien Angela, galera. Olha isso, a Tolkien Angela, como que ela tá, cara. Ela tá muito doente, cara. E, peraí, vocês não tão reparando uma coisa. Bem ali nos olhos dela tem aquele reflexo que provavelmente é dos hackers, velho. Oxi. Oxi, galera. Mano, peraí, peraí. Mano, que que é isso, velho? Minha caixinha aqui ligou sozinha. Não, na verdade, peraí. Volta aí, editor. O que que ela falou? Provavelmente é dos hackers, velho. Oxi, que estranho, velho. Mano, muito estranho isso aqui. Mas tudo bem, tudo bem. Vamos continuar aqui. Vou dar uma injeção aqui bem no bumbum da Tolkien Angela. Pronto. Agora, sei lá, tá cuidada, cara. Tá ótima. O Tom, ele tá querendo andar de skate, cara. Vamos deixar o Tom andando de skate aqui, porque... Calma aí, calma aí, calma aí. Eu preciso cuidar de todos. A Tolkien Beck, eu vou deixar ela aqui jogando bola. E depois a gente vai lá, porque eu quero tentar desbloquear aquela fita secreta da Amanda Aventureira pra poder desbloquear ela aqui, galera. Sim, é possível a gente fazer isso daqui, tá? Eu vou tentar pra ver se vai dar alguma coisa aqui, galera. Aliás, o que que não é possível fazer às 3 horas da madrugada, não é mesmo? Comenta aqui. O que que... Sério, velho. O que que não dá pra fazer às 3 horas da madrugada? Acho que dá pra fazer tudo, né? Pronto. Agora que tá todos, cuidado. A gente vai simplesmente colocar cada um pra fazer uma coisa, né? A Tolkien Angela vai ficar aqui limpando o lixo. A Tolkien Beck, ela tá ali jogando, né? O Tom tá aqui com o skate dele. Calma aí, eu vou trazer o skate dele pra mais perto da... Ah, não dá, né? Não dá. Tá, vamos deixar aqui agora pra ver o que que eles podem fazer, galera. Galera, olha só o que construíram aqui no negócio de areia, velho. Foi o Tolkien Beck que construiu isso aqui, velho. Foi um robô. Mas, mano, tá tendo umas moscas ali em volta daquele robô que eu não quero nem saber o que que é. Mano, sério, eu não quero nem saber o que que é isso aqui, velho. De verdade. Bom, agora eu vou pegar aqui o Tolkien Ben e vou levar ele pra gente tentar desbloquear essas figurinhas aqui agora, galera. Eu quero tentar desbloquear essas figurinhas pra ver se eu consigo achar aquela fita secreta pra colocar na TV e invocar a Manda Aventureira, velho. É isso aí, galera. Temos três figurinhas aqui agora. Uma, duas, três e... Que que é isso, velho? Galera, eu des... Eu des... Eu des... Meu Deus do céu. Tá, vamos desbloquear mais uma aqui, velho. Que figurinha estranha aquela, né, galera? Vocês viram, né? Vamos desbloquear agora mais algumas aqui pra ver. Eu vou começar aqui agora de trás pra frente, né? Eu não sei se é bom abrir isso de trás pra frente. Atenção! Mano! Caraca, velho! Eu desbloqueei de... Mano, de segunda tentativa eu consegui desbloquear a fita secreta pra invocar a Manda Aventureira. Meu Deus do céu, galera. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu preciso sair daqui, velho. Eu preciso sair daqui o mais urgente possível. E o que que eu faço agora, velho? Ai, meu Deus. Ele tá precisando de um banho. Tá, vamos dar um banho nele aqui. Nossa, o Jinger também tá precisando de um... Calma, Jinger. Vem aqui. O Jinger tá precisando de um banho. Eu vou pegar o Tom. Vem aqui, Tom. Que da hora, galera! Vocês não sabem o que eu acabei de desbloquear. Um uniforme de basquete de super-herói, velho. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom porque o Talking Tom vai nos ajudar a derrotar essa Manda Aventureira. Na verdade, não derrotar em si porque eu não quero derrotar ela. Eu só quero fazer umas brincadeiras com ela. Eu quero espionar ela pra ver o que que ela pode estar fazendo, tá? Nossa, essa roupa é muito bonita, galera. Quem gostou, comenta aí o que que vocês... Olha a da Talking Angela! Caraca, velho. Ficou muito bonita, mano. Muito bonita de verdade. Eu super gostei. Tá, mas eu quero é o seu, Tom. Tom, vem aqui, Tom. Você vai ter que vir todo sujo mesmo, cara. Enquanto isso, eles vão ficar aqui dentro. Eu vou pegar aqui agora o Talking Tom e vou estar ativando a fita, galera. Exatamente. Agora, ó. Fita. Deixa eu pegar aqui a fita. Agora eu só preciso pegar essa fita e arrastar aqui pra TV. E é isso, galera. Ai, meu Deus. Calma. Tá tendo uns glitz ali estranhos. Calma. Ninguém vai. Mano. Eita. A Manda Aventureira, galera. É a Manda Aventureira. Olha ali. Caraca. Não, sai daí. Sai, bichinhos. Mano, parece que tá tendo um tornado aqui. A Manda Aventureira tá ali também, galera. Nossa, velho. Parece que tão atacando os meus bichinhos. Olha isso. Vai. Tom, faz alguma coisa, Tom. Faz alguma coisa. Eita. Nossa, tô arrastando, Tom, velho. Meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui agora a piscina. O que que aconteceu? Galera. Pera aí, galera. Mano, olha o que aconteceu com a piscina. A piscina tá cheio de sei lá o que que é aquilo, velho. Não sei o que que é aquilo, não. Mas parece ser... Ai, meu Deus do céu. Tá, vai cuidar desses negócios aí. Tá, fico aí de boa. Vai aqui tomar banho também, Capitão. Capitão Tom, velho. Dá um nome aí pro Tom, galera. O Tom, ele foi muito bem aqui, hein. Olha, a metal que já tá com a roupinha ali. E tá tudo bonita, galera. Tá tudo bonito, tá tudo legal. Vamos deixar os três aqui agora. Vamos fazer silêncio pra ver o que que pode acontecer. Amanda Aventureira, você está aí? Eu vou lá na TV, galera. Eu vou lá na TV de novo pra ver. Olha, olha o Dinger. Olha o Dinger de fininho, galera. O Dinger tá bem ali de fininho. E a Amanda Aventureira tá na TV esperando ele. Não! Caraca! Galera, o Dinger sumiu. O Dinger sumiu. Meu Deus do céu, velho. Misericórdia. Que que é isso, cara? É a Amanda Aventureira que tá aqui, galera. Deixa o like nesse vídeo, sério. De verdade, se você tá vendo a Amanda Aventureira também, deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal e comenta aí. Eu também tô vendo, velho. Meu Deus do céu, galera. Olha isso, velho. Foi flagrado, filmado, oficial aqui pra vocês, cara. Eu já sei o que eu vou fazer. Ah, tá todo mundo agora com sono, cara. Não, 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 não. Não. Calma, eu já sei o que eu vou fazer. Vou pegar aqui o meu carro e vou levar todos embora, galera. Sério. Não, ninguém pode mais ficar aqui, cara. Vamos levar eles pra, sei lá, lugar mais... Sei lá, qualquer lugar aqui vai ajudar, tá? Isso, isso. Agora vamos abrir aqui agora essa caixinha. Ganhamos uma marreta. Que legal. Ganhamos, galera, ganhamos a cabeça da Amanda Aventureira no prato, velho. Olha isso, cara. Mano, que curiosidade insana isso daqui. Vocês sabiam que tinha isso no jogo do Milton e seus amigos às três da madrugada, cara? Vocês sabiam? Mano, eu tô assustado, cara. Tá, vamos tirar. Vamos abrir aqui pra ver o que vai vir mais aqui. Veio umas moedas, mas essas moedas tá com umas cores estranhas, cara. Tá, vamos ver mais aqui o que tem mais aqui. Uma bola de fogo. Ah, é um negócio de figurinha, galera. Esse negócio de figurinha aqui agora que vai... Mano, eu tô com medo. Eu tô com medo, galera. Eu juro pra vocês que eu tô com medo. Ai, vamos ver. Eu vou chegar aqui perto do microfone aqui e vai... Fica com medo, galera. Fica comigo, tá? Eu vou abrir aqui agora. Ai, meu Deus. Um. Vai deixando o like antes de eu abrir essas figurinhas em três. Dois. Um. Bora nessa, galera. Eu vou abrir aqui a primeira. A segunda. Ai, meu Deus. A terceira. Meu Deus. E aí, meu Deus.